Música Bem pessoal, estamos aqui na Praia do Meio, Trindade, eu e o Evandro, muito bem, é nóis, vou mostrar a maravilha disso aqui. Esse cenário é com chuva, e com muita chuva. Agora vamos dar mais uma volta, e tentar chegar no outro ponto. É onde tinha um barzinho que foi demolido. Bem, a segunda parte da nossa videoconferência direto de Trindade. Esse ponto que está aparecendo para vocês, é por onde nós entramos. Agora vamos dar a volta, para vocês conhecerem essa maravilha desse paraíso. Agora vamos chegar mais próximo à praia. Descarcará, se deliciando. Desse ponto, está essa placa bem ao fundo, é a trilha para ir para o caixa daça. Dando um outro look. Com as nuvens aqui, nos nossos pés. E a chuva continuando a cair. Continuando a nossa aventura. Bem pessoal, aqui está a trilha marcada com essa placa, farei para o caixa daça. Estamos em união com o riozinho que vem da serra. Essa montanha maravilhosa que está aí atrás. Desaguando-a no mar. Nesse local agora que está aparecendo para vocês, era um antigo barzinho. Só que por normas da ambiental, foi retirado daqui. Ficou uma praia sem nenhum ponto turístico. Um barzinho para receber o pessoal. E a ordem aqui não está muito boa. Tem muito lixo. Mas não deixa de ser um encanto. É um parágrafo. Vamos lá! Um barzinho para estar atingindo... Assim, tem um barzinho para estar atingindo. Estamos caminhando aí, em direção ao nosso acampamento, e ainda tem tequila, ou tequila Não, tem caipirinha de saque hoje, então a gente vai se programar para passar esse antepenúltimo dia aqui nesse paraíso Mais um aventureiro por aí Segura a sombrinha, sombrinha não, guarda só Então por hoje é isso